Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma cocada de forno, cocadinha de forno, muito gostosa, leva pouquíssimos ingredientes, viu? E muito saborosa mesmo, muito boa mesmo, tá pessoal? Então, aí eu vou bater aqui na batedeira, eu vou colocar, ó, quatro ovos, viu? Quatro ovos, 200 gramas de açúcar refinado e aqui tem uma pitada de sal, tá? 200 gramas de açúcar refinado e aqui tem 200 gramas de coco ralado em flocos, tá? Esse aqui é de pacotinho, mas pode ser da fruta também, tá? Viu? Aí eu vou colocar aqui e vou bater, viu pessoal? Aí eu vou colocar e bater. Só isso que vai, viu gente? Somente isto, tá? Vou bater aqui e já volto. Pessoal, já bati, olha como ficou. Aí, gente, eu bati por uns 15 minutos, tá? Pra não ficar com muito cheiro de ovo, tá bom? Então, eu tenho essas forminhas aqui, que é de empadinha, gente, ó. Eu vou colocar nelas, tá? E se você não tem essa, pode colocar naquela de papel, coloca ela dentro de uma forminha de alumínio, de empadinha e coloca o papel, a forminha, aquela forminha de papel, né? Aí pode assar nela também. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho, não pode encher muito, né gente? Bom, pessoal, viu? Aqui ela vai ser assada no banho-maria, no forno, tá? Colocadinha deliciosa, né pessoal? Muito bom isso aqui, pra esperar uma visita, pra vender, gente do céu! Isso aqui pra vender é show, viu? Muito bom mesmo pra vender. Isso aqui todo mundo gosta, né pessoal? Quem não gosta de uma cocada de forno? Ainda mais uma cocadinha que não leva o ingrediente quase nenhum, né? Leva o quê? Quatro ingredientes? Três ingredientes, ó. Ó pessoal. Eu vou encher todas aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, já enchi as forminhas. Agora, gente, eu vou colocar água aqui, porque é assada em banho-maria, tá? Só que aí eu dei uma esquentada na água, que adianta mais, né? Pôr no forno até que esquenta. Então, eu dei uma esquentada na água. É bom pôr água quente, tá? Na forma. Então, gente, agora o forno já tá ligado, tá? Pré-aquecendo. A 180 graus, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a assadinha. Pessoal, a cocadinha tá assada. Gente, que delícia. Gente, que delícia. Vocês não fazem ideia. O tanto que isso aqui é gostoso, gente. Nossa, muito bom isso aqui, olha. Olha que lindas. Olha, vamos tirar aqui. Não precisa passar nada na forminha, tá, gente? Olha que delícia. Olha que molhadinha, gente. Olha aqui. Não é aquela coisa seca, não. Olha. Olha que maravilha, pessoal. Maravilha, olha. Olha, gente. Que delícia que fica essa cocadinha, gente. Isso aqui pra vender é show, viu? Isso aqui vende muito bem. Olha aí. Pode pôr em outra forminha também. Viu? Igual falei de papel. Olha, não gruda, gente. Ó. Não gruda. Viu? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Faz essas cocadinhas que vocês vão sair muito bem. Tá? Vão vender bastante. Vão agradar todo mundo com essa cocadinha, tá bom? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.